A nossa equipe já colocou os pés na areia. Vamos pra Aruanã? Vamos conversar. Quem tá lá, hein, com a gente hoje? Deixa eu ver. Divino Rufino, meu querido, muito bom dia pra você com essa paisagem aí na beira do Rio, meu amigo. Como é que estão as coisas por aí? Conta pra gente qual que é a preparação. Tudo às mil maravilhas, Manuela Queiroz. Muito bom dia pra você, pra Aruanã, pra todo o estado de Goiás e pra Goianada que acompanha a gente, de outros estados e de outros países pelo Play Plus. Vou pedir pro Sidney Almeida sair de mim, que o povo quer ver. É o nosso astro rei, é o nosso rio Araguaia, Manuela Queiroz. Olha só que maravilha. Eu acordei hoje cedinho, Manu, e vim aqui dar uma olhada no rio e é muito bonito, né, ver assim o amanhecer. Tinha muitos periquitos aqui, gaivotas, muitos pássaros. Então, o barulho dos pássaros, né, sobrevoando o rio, alguns dando rasante, patos também, Manu. É muito bonito observar os animais aqui, a vida aquática, né, a flora, a fauna, que é riquíssima aqui na beira do Araguaia. Vocês observam também nas imagens, Manu, que agora começa aí uma grande movimentação, né, das embarcações, das canoas, algumas transportando aí palhas, transportando galhos também, porque os acampamentos ainda estão em construção. Eles estão montando aí os bares, os ranchos, para receber pelo menos aí um milhão de turistas, Manu. É a expectativa de público para essa temporada do Araguaia, não só aqui em Aruanã, mas também nas cidades do Vale do Araguaia, né, Britânia, que tem o distrito de Itacaíu, São Miguel, Bandeirantes. É muita gente e a economia vai ser movimentada de uma forma extraordinária. Os municípios todos esperando, então, os turistas, né, que vêm com a família, vêm aproveitar e vêm gastar também. Manu, vocês estão observando aí, ó, agora a Praia dos Índios. Olha lá, Sidney, a Praia dos Índios, que não tinha no ano passado. É interessante como, ano após ano, vai mudando a configuração das praias, né. Esse ano o Rio Araguaia baixou menos o nível, então vocês observam aí a Praia dos Índios, que no ano passado não tinha. E a Praia do Cavalo, que o Sidney vai mostrar agora, olha como tá pertinho aqui do porto. Aqui é o porto da Escadinha, Manu, que é aquele porto que fica na praça principal aqui de Aruanã. Não tinha aqui, ó, a Praia do Cavalo 1. Essa aqui agora é a Praia do Cavalo 1. Só tinha a Praia do Cavalo lá, ó. Como agora tem duas, a de lá, a mais distante, virou a Praia do Cavalo 2. Olha o tamanho desse rancho que tá montado aí, as cadeirinhas já estão posicionadas, os guarda-sóis, tudo pronto pra receber os turistas, os banhistas, devem estar acordando agora pra mais um dia de muito sol. Divino. Muito banho no Rio Araguaia e também muita diversão. Pode falar, Manu? Bacana demais essa praia tá tão pertinho assim e é bacana a gente te mostrar isso, porque é como você disse, né, a cada ano que passa a água desce num nível e aí vão se formando as praias ali, né, naturalmente. E aí esse ano, então, tem essa Praia do Cavalo 1 do ladinho ali, gente, de frente. Mas o povo não vai arriscar a nadar, não, pelo amor de Deus, viu? E lá na frente o Cidinho tá mostrando a Praia do Cavalo 2 e lá pra baixo a do Índio. Agora, Divino, me fala aqui uma coisa. Todo mundo quer saber, a gente tá vendo que já tá tudo meio que montado, né, mas ainda tá tranquila, a movimentação deve começar a partir de quinta-feira quando o pessoal começa aí, de fato, pra aproveitar mais o fim de semana. Meu querido, vi que você tá de camisetinha aí. Aqui em Goiânia de manhã ainda tá bem gelado. Tá frio aí pela manhã e... Aquilo que eu mais me preocupo, tem mosquito demais ou tá mais ou menos? Manu, em relação ao frio, eu não sou base, não, viu? O povo fala que eu sou periguete, eu não sinto frio, não, Manu. Agora tá fazendo 21 graus aqui em Aruanã. Eu não sinto frio. Eu tô de boa, mas outro pessoal tava reclamando de frio aqui à noite, viu? Tá bom, tá bom, tá valendo. Então não serve, não serve de... É, Giz, é demais. Divino periguete. Divino periguete tá trazendo informação de que... Traz o casaco, gente. Deve tá friozinho, sim. É porque ele não serve de base. Ô, Sidney, sacode a câmera aí. Tá frio, sim, ou não? Conta pra gente. O Sidney vai responder. Tá frio, sim, tá vendo? Periguete foi boa. Agora me conta, Divino, porque eu vou pra esse negócio, eu adoro, mas o tal do mosquito já me tira noites de sono. Ainda mais eu que tenho a função de proteger criança também. Tá muito ou não, Divino? Já dá pra perceber um pouco? Manu, os mosquitos não gostam de mim. É um negócio extraordinário. Toda vez que eu venho pra Aruanã, quando eu vou pra Britânia, que minha família vai muito também pro Lago dos Chigres, os mosquitos não me acham. Eu trouxe repelente, mas eu tô de boaça. Por enquanto não me acharam não, mano. E eu espero que não me achem, viu? Nos próximos 14 dias aí, me deixem em paz. Vamos procurar o Sidney, o Janiel, entendeu? O Fred. E esqueçam da minha pessoa, mano. O Divino, o Divino não serve de base de nada, gente. Porque eu vou te falar, sempre tem aquele, né, que fala, nossa, mas eu nem sinto os mosquitos. Pois eu, gente, volto pra esse tempo que eu peguei catapora, sabe? Se deixar, né? Por isso, eu não faço como piriguete, eu fico muito bem tampada. Nem biquíni eu coloco, pra ficar toda protegida dos mosquitos. E faço mesmo com as crianças. Já compra aqueles pijaminha de algodão e deixo na beira do rio de pijaminha, entendeu? Ou de blusa de proteção, que aí já não tem mosquito. O Divino piriguete não sente frio, nem mosquito gosta dele. Então, não serve muito de base. Você ignora o que ele tá falando aí, viu? Agora, Divino, uma coisa é fato. Pra isso, você vai conseguir trazer pra gente a informação com precisão. É, a cidade já deve estar assim, né? Naquela expectativa enorme pra receber os turistas e para a nossa programação, porque vai ter muita coisa bacana da Record aí, né? Com certeza, Manu. Ontem encontrei muitas famílias aqui na pracinha principal, aproveitando a praça de alimentação, comendo um churrasquinho, comendo um hambúrguer. E todo mundo assim... Opa, quem passou ali o Fred? Que bacana, quem mais que tá vindo da Record? Foi o Fred que passou aqui. Vem cá, Fred Silveira. É meu gêmeo. Você tirou uma foto comigo? Tiro, vamos tirar. Pode ficar à vontade. Ah, meu Deus. Eu mereço. Vocês estão de uniforme, né? Nós somos gêmeos, ô Manu Queiroz. Você acha parecido? É, idêntico. O povo me confunde com o Fred na rua. Vê se eu tenho essa barriga feia sua. Isso aqui, ó. Mostra isso, então. Eu não vou pedir pra mostrar, porque o chefe não quer. Eu tava passando aqui de intrometido mesmo. Eu tô indo ali dar uma olhada nas pautas pra mais tarde, mas, ó, sucesso. Já chegamos. Vamos arrebentar, e pode ter certeza, a audiência lá em cima. Galera, vem pra Aruanã, porque começou. Começou, meu povo. Pode vir, pode vir. E, ó, inclusive, Manu, ó o palco sendo montado aqui, ó. Tão fazendo aqui a montagem da estrutura, fazendo todos os ajustes, porque no final de semana já começa uma programação especial de shows, viu? E vai ter showsaço aqui. Vai ter Leonardo, vai ter... É... Vai ter Girayuai, vai ter Vitor e Léo, vai ter muita coisa boa. Que além, claro, das atrações regionais, das atrações locais, que também são muito queridas pela população. Manu, só uma questão. Você fazendo o alerta aí pras pessoas não atravessarem, né? Não arriscarem aqui a travessia pra praia do Cavalo 1. Quero aproveitar, né? Tava ouvindo aí que tava passando a minha matéria dos bombeiros. Aproveitar pra parabenizar mais uma vez eles e dizer que aquele desafio que eu fiz ali, ó, debaixo da água, tentando desenroscar o H, aquilo ali é fichinha pra eles. Porque eu fiz ali num local com grande visibilidade. Eles fazem esse serviço, ô Manu. Aquilo ali é só um teste, é um treinamento. Mas eles fazem, por exemplo, resgates na água. Em águas turvas, né? Eles buscam objetos nessa água turva. Na água turva. Eles não conseguem enxergar nada, Manu. Então, estão mais do que de parabéns, viu? Pelo trabalho de excelência que eles executam. Sem dúvida alguma. E a gente, inclusive, tem que enaltecer, porque nessa época do ano e neste lugar que a gente tá mostrando aí agora, né? Ali no Araguaia, é onde eles trabalham e muito, né? Porque, infelizmente, tem sempre os maluquinhos que querem nadar mais do que conseguem, que bebem e querem ir pra água também e se esquecem do perigo, gente. A água é perigo, entendeu? Então, não mistura bebida e vai se jogar no rio. Não entra sem o colete de salva-vida. Não vai arriscar nadar, porque se você não é bombeiro, você não sabe fazer isso não, tá, gente? Você não consegue, não. Não confie, tá? Os bombeiros vão ter muito trabalho, então não vamos provocar mais coisa, não pelo amor de Deus. E sim, a gente reforça os parabéns, até porque os bombeiros vão estar lá, estão com a equipe reforçada em Aruanã pra ajudar a atender a toda a população. Divino, meu querido, show de bola, adorei sua participação aqui conosco, eu sei que vocês vão produzir muito material aí pra gente. Então, ó, bom trabalho pra vocês, viu? A gente vai se falando mais aqui e daqui um dia a gente se topa aí pelo Araguaia. Combinado, pode vir, Manu. Manu, quero só encerrar a nossa participação, um alerta importante aí pros turistas, pra não jogar lixo no chão, minha gente. Tem um monte de lixeiro espalhado aí, olha só pra você ver pra onde o lixo vem parar, ó. O vento vem levando, ó, copinho, garrafa, tampinha, e olha pra onde que vai. Vai pro nosso Araguaia, e aí o cagado come, os peixes comem, e a gente sabe como que isso termina, né, Manu? Então, vamos todo mundo ter consciência, aproveitar demais a Iruanã, aproveitar o Rio Araguaia, mas guardar seu lixo direitinho, colocar no local adequado, fazer o descarte correto, né, pra gente poder aproveitar isso aqui por gerações e gerações e gerações. Consciência, muito bem lembrado, Divino, muito bem observado aí, pra vocês verem, né, a equipe tem esse olhar mesmo, né? Olha o tanto de lixo na escada que dá acesso ao rio. Então, venta cai, as pessoas vão andando, e isso vai caindo ali, e isso vai gerando poluição pro nosso Rio Araguaia, inclusive a nossa campanha deste ano aqui na Record Goiás, é exatamente isso, é a preservação para o Rio Araguaia. Mais do que nunca a gente tá batendo nisso, o governo do estado, nossos parceiros todos aqui, estamos juntos nessa campanha, nessa ação de conscientizar as pessoas de não jogar lixo, de não deixar lixo pra trás, e de, viu o lixo no chão? Pega e leva, sem aquela de não é meu, sabe? Não é seu, mas no futuro vai prejudicar a todos nós. Então, se tiver ali ao seu alcance, recolha, leva embora, não tem problema, tá bom? Divino, meu querido, muitíssimo obrigada, parabéns aí pela sua participação, pelo trabalho de vocês também, um abraço a toda a nossa equipe que tá lá em Aruanã, vai ter muita festa boa direto de Aruanã pra vocês, telespectadores, viu? Tem muita coisa sendo preparada. Obrigada.